É isso aí Tiago, eu sou o Emerson da Espaço Novo Móveis e estou aqui para apresentar grandes ofertas Móveis em Sarandi, Maringá e região é na Espaço Novo Móveis Porque aqui você pode, venha conferir grandes ofertas Multiuso, esse é alto, quase 2 metros de altura Ele é apenas 159 reais, viu? Na praça ele vai custar 219, esse é 159 reais E você tem a opção de comprar e pagar apenas 15,90 mensais sem entrada Olha aí Tiago, você está vendo essa cadeira aqui, linda, maravilhosa, florada Olha só para você ver no que ela se transforma O preço dela é melhor ainda, 239? Não, é apenas 179 reais só Por apenas 179 reais, super reforçada, 100% em MDF a estrutura dela E para vocês, uma grande oferta da Espaço Novo Móveis Uma linha de jogo de quarto infantil, infanto juvenil, guarda-roupa, cama e cômoda Por apenas 899 reais Isso mesmo, 899 reais para você pagar apenas 129 reais por mês sem entrada, viu? Sem entrada E o final de ano está chegando Para você que quer presentear o seu filho ou sua filha Temos todas as linhas das brinquedos bandeirantes Motoquinha, carrinho, motoquinha elétrica, bicicleta Vem e confira a nossa linha de brinquedos E para você que está querendo trocar o seu fogão Aqui na Espaço Novo Móveis nós temos todas as linhas de fogão Até cor diferenciado Olha esse fogão Quatro bocas, vermelho, viu? 429 reais Fogão continental, quatro bocas, lançamento, viu? Por apenas 299 reais Lembrando que você pode pagar ele por apenas 29 reais e 90 mensais Com um ano de garantia Fogão é na Espaço Novo Móveis Tchau, 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 tchau Fogão